Existem duas regras básicas do humor, né? O primeiro seria timing, exatamente timing. E o segundo seria... É quase uma piada do Antikaufmaniano. É isso aí, ele tem um pouco do... Qual que é o Antikaufmaniano do Brasil? Esqueci o nome dele agora. O Stablish? Não, o... O Carioca, ele é Carioca também. Bem loucão, tem um olho meio estranho assim, ó. Se a gente tomarem no... Defante. Defante! Essa piada, cortar o cabelo assim, é meio bem defante. O cara deve gostar do defante, eu acho. Ah, ouve esse jeito de...